Dá o teu bem de raminhos, mostra! Uou! 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 Eu preferia o GD, sem maldade Do que vim aqui enfrentar você Mas sabe porque que você é pivete Ou talvez o GDK, já que a rima é GDK47 Mais suave, mando nessa parte Você é o GB, sua rima é de gigabyte Vai entender, não desespera Eu sou 100 gigabytes e sorte você não tera Aê, por isso não me testa Eu já faço rima na cor e essa é minha festa Vai entender que aqui é tipo um patrimônio Ibernos faz a rima que queima seu neurônio É tanta construção que você pensa Como que esse cara faz isso e não dispensa? É construção, improvisado É porque a casa é de monstro, mas eu perdo meu gramado Gol! 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 Claro que você preferiu GDK Vai perder igualzinho a batalha de autotune Vai tomar no seu c instead Tá ligado que essas limas cê mandou 2014 Por isso que agora eu te corto com a foice E agora truta eu espero que cê cresça Porque esse é o Bênus Lima até em Guarulhos e até na aldeia Por isso agora truta você tá no seu caminho Esse é o Bênus, aquele leão lá é gatinho Aê, vai te tomar no cu Tá ligado truta, você não é verdadeiro Perceberam que o Bênus cortou o cabelo Ele tá lá, tá logo do Zé Vaqueiro Aê, família, cês ouviram as rimas, certo? Por ali de rima Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Aê, a gente mete barulhos, barulhos pro GB Breno do Acer e tudo que vai Volta! Geraldo, vamos animar Calma aí, Geraldo Calma aí Calma aí Calma aí Aê, é o que ouço Geral, Geral Eternizando o sabotagem E o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amo Hip Hop levanta sua mão pro ar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Wow 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 Vamos pros 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 macota Demorou meu trucar Sabe que nos conhece de uma cota Por isso agora chega no Free De certeza que nos desenrola Por isso agora meu tru tá rimando, agora cê perde a cadência Por isso agora meu tru tá rimando, cê sabe que o GB tem eficiência Por isso agora vou explanar uma fita, tá ligado? Não tem tolerância Tava com o Bênus fumando maconha, vem a ambulância e dispensou a maconha Por isso, agora é confusão, sinceramente meu tru tá rimando, cê sabe que cê vai abaixo meu chão Tá ligado que agora chegar no quadro de fio que é de coração E com certeza contra o GB você tá a sete palmas no chão Aê, é sério que cê mandou o seu ponente? Sem maldade você é maior kamikaze Tá igual a batalha das Ilse, eles começaram a fazer prefazes? Mas suave, eu não tô entendendo, mano aqui você tá se rendendo Na sua própria contradição, acho que tá se perdendo Mas tudo bem, você quer vir me zoar, só que na rima esse é o desfecho Eu posso ser conhecido por qualquer fita e você é conhecido irmão do peixe É o GB, não sei, mas sem maldade da hora Eu sei que cê tem uma história que cê é até um sensei, mas não sei de quem Quem aprende com você deve tá fudido, sem maldade É o improviso Meu Deus Barulho, barulho, isso aqui é igual todas as imãs do GB Diferentemente, muito barulho que é igual todas as imãs do Breno E aí E aí Obrigado.